Oi! Tô chegando pra mais um vídeo na nossa quarta-feira maravilhosa, mais um dia de chá das sete. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal com hora marcada e sem direito a cancelamentos, não é mesmo? Pois bem, hoje eu chego com o chá da Twins de frutas silvestres maravilhosos. E eu, assim, eu fico emocionada quando eu tomo o chá da Twins por causa de Nye, né? De Nye e da nossa piada sobre o nome Twins. Mas é o nosso chá de hoje. Seja muito bem-vindo pra tomar café, tomar chá, tomar chocolate quente, água, suco, o que você quiser, tá bom? Começo contando pra vocês que quando eu fui selecionar os perfumes que eu usei essa semana pra mostrar, eu percebi que foi uma semana que, sem querer querendo, eu dei muito ibope pra Dona Natura, né? Foi uma semana quase que temática e mais da metade dos meus perfumes usados era dela. Então eu começo com o primeiro que eu usei, que foi nada mais nada menos do que Natura Amor, maravilhoso. Vocês comentaram, assim, e elogiaram muito esse moço lá na comunidade. Eu gosto da comunidade porque, de um certo ponto, a gente consegue, né, manter em tempo real aquela troca, né, do que você tá usando. E você, o que você tá usando? O que você acha? Então, a comunidade funciona muito bem. Se você não acompanha os posts da comunidade, vai lá, dá uma olhada porque sempre tem coisa nova, a gente tá sempre trocando ideia. E, assim, às vezes eu demoro pra responder, mas eu tento responder o mais rápido possível porque eu gosto do nosso bate-papo. E Amor é uma delícia, cara. É um perfume que ele tem um fundinho doce, mas eu não diria que ele é um perfume doce. Eu diria que o Amor é um perfume adocicado. E acho que parte disso é porque ele tem uma jasmin aqui, um jasmin, né, maravilhoso, que deixa esse perfume ultra-feminino, delicado. É um perfume que, de fato, eu sinto o cheiro dele e eu consigo entender a linha, né, onde ele tá e o sentido da linha Amor, né, de falar sobre amor, de falar sobre as variadas formas de você se relacionar, de você amar. E pra mim, o Amor tem muito aquele cheiro de namoro gostoso, né, no sofá, na cama, de ficar abraçadinho, de ficar de conchinha, de ver Netflix, comer coisas gostosas. É esse momento mais fofinho. Assim como o outro que eu usei essa semana, que eu também sempre falo isso, que é o Capricho Be Myself. Tá acabando? Tá acabando. Tá aqui assim, ó. O coração tá como? O coração não tá apertado, o coração tá ansioso, porque eu não vejo a hora de acabar o Capricho Be Myself. Gosto muito desse perfume. Às vezes, quando eu seleciono o perfume pra acabar, eu fico um pouco com uma dozinha. Mas depois, eu me empolgo tanto. E é tão bom ver você conseguir fechar um ciclo e você chegar num consenso sobre um cheiro que você se esquece, sabe, o fato de acabar. E ele é uma delícia pra mim. Ele e o amor seguem bem essa linha, assim, de cheiro de conforto, de aconchego e fofinho, de abraço, quentinho, sabe? Isso me lembra uma música do Jota Quest, que diz assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Grande Rogério Flauzino. Adoro Jota Quest. Então, eu acho que eles dois têm tudo a ver e foram os meus dois perfumes dessa semana. Isso daqui eu usei até mais pra dormir do que durante o dia, viu? O outro que eu também usei pra dormir foi Campo de Violetas de Natura Águas. Até comentei na comunidade na quinta-feira, postei foto à noite e perguntei o que vocês estavam usando. E é um perfume que é um pouco polêmico e divide as opiniões, né? Eu entendo o porquê. Ele é um perfume que tem um DNA, mesmo dos anos 80, anos 90, 70, assim. Aquele perfume mais rebuscado, mais pesado. É um perfume que não é fácil de se gostar de cara por causa do clima, principalmente se você experimentar durante o dia. A tendência é você não gostar tanto dele experimentando durante o dia do que à noite. À noite ele funciona muito melhor. Tanto que, assim, eu acho que dentro da minha catalogação mental, que eu já contei pra vocês que eu acabo fazendo quando eu conheço um perfume, ele é da classificação dos perfumes perfeitos pra dormir. Ele é da seleção dormir. Não consigo imaginar outro horário, outro uso pra ele, a não ser pra dormir. Porque ele funciona muito bem. É um cheiro que quando você acorda no meio da noite, é gostoso, sabe, de sentir. Você se sente bem, assim. E eu adoro. Então eu tenho usado, assim, com muito afinco e muito amor. Usei também essa semana Lavanda Natural da Febo. Tava com saudades dele e devo dizer que eu dei uma pausa. Por quê? Porque eu estou tentando processar e adiantar as resenhas, né? Nessa da gente fazer sempre ranks, né, e vídeos mais temáticos, acaba que alguns perfumes a gente conversa muito em vários vídeos e de vários temas, mas a gente não fala mesmo perfume. E às vezes você sente falta disso, de ter o vídeo auxiliar da resenha principal. E aí eu acabei deixando ele um pouco paradinho pra dar sequência nesses perfumes que estavam aí pendentes de resenha. Mas essa semana eu senti falta e usei. Gosto muito do cheiro dele. Eu acho que das três lavandas do kit da Febo, ela é a mais neutra. É a que você não consegue estipular e dizer que pende mais pra um gênero. Então eu acho que é aquele que, na dúvida, vai nele. O flor de lavanda, ele pende muito pra o gênero mais feminino, mais delicado, mas também acho que funciona muito bem na pele masculina. O folha, ele pende mais pro masculino, mas eu também acho que funciona na pele feminina, mas você, claro, vai sentir um cheiro mais encorpado, mais fechado, mais característico do que se convencionou direcionar para homens. Mas ainda assim, eu acho também bem compartilhado. E esse é uma delícia, né? Fresco, gostoso. É uma lavanda muito boa de se apreciar, porque tem ervas, né? Tem alecrim. Ai, tem salve. Eu gosto muito dele. Aí usei também Crisca Jeans. Maravilhoso, nosso novo mascote deste canal, porque o que tem de fãs de Crisca Jeans aqui tá fora do gibi. Sério. Vocês me impulsionaram a ficar com a pulguinha ali, e a sorte conspirou a meu favor e eu encontrei ele. Apesar, né, daquela nossa história do preço inflado da moça lá da feira. Mas, cara, muito gostoso. E eu fiquei um tempo pensando sobre por que dar o nome de jeans a esse perfume. Será que fez sentido? Será que não faz? Aí eu parei pra pensar. Faz sim, de certo ponto, se você observar o que é tido como jeans hoje em dia. Que não é um material que é feito, não é uma calça que é feita 100% do jeans, mas tem uma parte do tecido e tem uma parte de tecido sintético, né? No caso, poliéster. E aí quando você pensa no jeans, na textura, de passar a mão, eu acho que às vezes quando um perfume tem um nome que remete a tecido, tem muito disso do sensorial. E aí eu pensando, eu disse, gente, como esse perfume é? Ele começa fresco e ele tem um meiozinho atalcado. E o que seria esse atalcado no jeans em si? Pra mim é aquela sensação de quando você passa a mão assim no jeans, você vai passando e vai saindo assim, sabe? Quando o jeans já tá um pouco mais puído. Os flocos, sabe? Os flocos do tecido. Pra mim, essa é a parte do atalcado dele. É bem legal e espero que Natura traga de novo, porque ele é maravilhoso, tá? Outro que eu usei essa semana Natura foi Kayak. Um antigo amor, assim, de pelo menos oito anos. E a minha miniatura agora tá acabando, então acho que no próximo vídeo ela já vem vazia. Eu tinha essa miniatura e um de 100. Dei o de 100 pro meu pai porque ele ficou enchendo meu saco e no final das contas ele não gostou. Tomei de volta duas semanas e estou esperando a minha miniatura acabar pra focar no meu kayakão. Eu gosto muito do kayak, acho que também é um perfume bem neutro e compartilhável. É um perfume que ele se comporta bem em diferentes gêneros, peles, climas, ambiente. É um perfume que se você chega num lugar e tem alguém usando, você não vai se sentir incomodado. Ele funciona muito bem nos ambientes com ar-condicionado. Se você chega num lugar que tem alguém que tá usando kayak, o ambiente tem ar-condicionado, o cheiro fica muito gostoso. Sério, eu fico ali assim, babando. Mas vale dizer que eu sou a pessoa que quando era criança adorava entrar em banco só pra sentir o cheiro de dinheiro no ar-condicionado. Até hoje. Minha emoção de entrar em banco é sentir a mistura do cheiro que só o banco tem. Eu consigo sentir uma emoção no coração. Adorava. Loucuras da Lali, sim. Eu sou uma pessoa que tem probleminhas. Mas enfim. Eu adoro o kayak, então tenho usado ele bastante. Acho que é um perfume bom pra você usar naquele dia que você não quer nada, que te incomode, ou que tá muito quente, abafado. Ou que você também é assim, não tô afim de pensar muito. Ou pra aquele banho do meio do dia também. Ele funciona bem. Então tenho usado o meu. Assim como também tenho usado o meu sensual da Fitoderm. Maravilhoso. Perfume que já tá comigo aí há uns 11 anos. E eu contei até a história dele na minha vida no nosso vídeo dos perfumes dos 10 anos. Então se você ficou curiosa pra saber qual é a minha relação com o sensual, tem um vídeo que eu vou largar aqui pra você conhecer. E adoro. Sensual também é fresquinho, é leve. Acho que tem um super custo-benefício. E aí a gente vai entrar naquele desmérito de falar sobre fixação, projeção, pro preço, etc. Gente, vamos parar e ter um minuto de consciência. O próprio Cercalan é um perfume que dentro da sua pirâmide olfativa e da sua concentração como o de toalete não tem uma super duração. Não é um perfume que dura o dia todo. Porque ele é composto de muitas notas voláteis. Para ser um perfume fresco, um perfume leve. Então como você espera que uma delcolônia de um perfume que é composto por notas voláteis vai durar super. Não vai. Ainda mais se o dia estiver quente. Porque aí, consequentemente, a volatilidade dele vai ser muito maior. Ele vai passar muito mais rápido. Então, não é que o perfume é ruim. Mas compreenda a pirâmide com o clima onde você está inserido mais a concentração do produto. Então, óbvio que não tem como durar muito, infelizmente. Mas é o conjunto dessa equação, né? É o resultado. Eu gosto. Acho que dentro desse conjunto e desses fatores é uma duração que é legal. É acordada ali com a proposta. E, assim, gosto porque o preço facilita para você encher, assim, dar várias borrifadas e depois ir lá e comprar outro de boa sem se estressar. Eu acho que só é ruim quando um perfume... O custo-benefício só é ruim quando ele é caro. Você precisa repor muitas vezes. E no final o custo acaba sendo elevado. Aí é ruim. Mas, sabe, quando a pirâmide... Não com a pirâmide composta de notas que não tem muita volatilidade. Ou seja, são notas que têm peso. E aí o perfume é um eau de parfum, tem uma pirâmide de peso e não dura. Aí sim tem um custo-benefício ruim, né? Não tem custo-benefício, na verdade. Outro que eu usei essa semana e que super, assim, recomendo para vocês conhecerem é White Muscle Flora. Delicioso. Esse daqui é um daqueles perfumes que trazem uma peônia muito marcante, gostosa de sentir. A peônia aqui, ela remete muito ao... Desculpa. A Lale dos Arrotinhos. Ela remete muito a... A Lale dos Arrotinhos. Ela remete muito à rosa. E peônia, vocês vão em breve descobrir isso através da Semana Perfumada, que peônia, ela remete a outros cheiros, né? Remete a rosa, a feno, a amêndoas. Depende de o tipo e de como ela vai ser ali colocada. Aqui ele remete a um atalcadinho de rosa, o que me lembra bastante o atalcado e a linhagem, assim, de perfumes como Meteor Hits, da Guerlain e até um pouco alguns da linha Miss Dior. Eles gostam muito do White Muscle Flora e super recomendo aí vocês conhecerem essa delícia, assim, super delicada, esse cheiro de... Ai... De vestir uma roupa gostosa, fresca, estou delicada, estou apaixonada, sabe? Estou suspirando, sentindo borboletas no estômago. É o cheiro que tem pra mim. Aí vai ter os céticos que vão dizer assim, isso não faz sentido. Pois é, não faz. Mas o que seria da vida se ela só vivesse repleta de sentidos, não é mesmo? Seria extremamente entediante. Aí eu usei também essa semana Zero White, que estava com saudades e é outro, assim, que eu acho perfume extremamente gostoso de usar, compartilhável, ótimo pra virar assinatura. Aquele que você veste e ele, assim, não te deixa passar vergonha. Ele te representa bem, sabe? É um perfume muito bom e delicado também. É um perfume gostoso de se sentir quando você entra e consegue captar o cheiro dele ou quando você vai abraçar alguém que está usando o Zero White. É um daqueles perfumes com cheiro de... Quem é você, pessoa? Nossa, que pessoa elegante, maravilhoso. E estava com saudades, tinha um tempo que eu não usava o meu. Acho que desde o ano passado, quando o meu de 30 acabou, eu dei uma pausa e fiquei muito no nude bouquet. Aí essa semana eu disse, olha, peraí, deixa eu pegar aqui pra não rolar uns ciúmes, né? Aí usei também esses dias o 902 da Berdos, que está nesse vidrinho do decante, porque o 902 Lavander é a maior lavanda de todos os tempos. E é um vidro muito grande, desastrada sou. Então, deixei o meu lá no armário, sempre coloco aqui. Devo contar pra vocês que finalmente fiz resenha da o 902. Também vem esse mês, junto com a resenha do Brisas da Feibo. O 902 é uma daquelas lavandas com fundo mais adocicado. Não tem baunilha e sem fava tonka, então, né, que fava tonka é o mesmo com o maru. Bem gostosinho, doce. Tem um peso ali, então ela não é uma lavanda que passa muito rápido. É uma lavanda que fixa e dura um pouco mais na pele. E deixa um cheiro cremoso, muito gostoso. Lembra também bastante banho de lavanda da Natura, por ter as três notas de base, né, em comum. Mas não é extremamente parecido. Só vai na mesma linha e lembra, mas acaba durando mais. Então, fiquem ligados que logo, logo tem resenha. Aí eu usei também essa semana Ilha Secreto. Tava com saudades pra caramba de usar Ilha Secreto. E aí, eu aproveitei e disse, olha, quer saber? Hoje eu vou usar este perfume. E aí tirei ele lá do armário. E que delícia. Cara, eu gosto muito de Ilha. Vai dizer a vocês, assim, 10 mil motivos, eu poderia fazer uma ódio. Fazer um vídeo só pra falar 10 mil motivos do porquê você precisa conhecer Ilha Secreto. Sim, todo mundo fala que o Nascences, que o Infinity parece. Parece, mas gente, entenda o seguinte. Os três têm uma nota em comum, que é uma nota que se sobressai das demais notas. Acabando, acaba que faz com que eles se pareçam. Mas no contexto, no sentido, na aplicabilidade, são perfumes completamente diferentes. Só tenham mais sensibilidade pra tentar perceber isso, sabe? E amo esse perfume. Sério. Amor da vida. Sério, 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 sério mesmo. Aí outro da Natura que eu também usei essa semana e aproveitei pra estrear e também já virou um queridinho da vida é a Luna Floral. Maravilhoso. Gostei bastante. É dos lunas que eu já provei. Virou o meu favorito. Acho que o mel aqui deixa ele com uma coisa tão gostosa e delicada. Pra quem não curte tanto, assim, Chipres, valeria muito a pena conhecer o Luna Floral se a Natura não tivesse descontinuado ele. Espero que, num momento futuro, a Natura, de novo, resolva, assim, virar bondosa e traga. Porque é um perfume muito gostoso. Sério, vale super a pena conhecer. E aí eu aproveitei e comprei a miniatura dele e do tradicional pra experimentar e fazer comparativo pra vocês também. Mas o floral, entre o floral rosé, tradicional e intenso, foi o meu favorito, tá? Aí eu usei também o Moravista, maravilhoso. Perfume também neutro, compartilhável pra caramba. Gosto muito dele. Essa semana até comentei sobre o Moravista num vídeo sobre blinds certeiros. Acho que foi um lançamento no ano passado muito acertado da Natura. Eu acho que até um pouco mais acertado do que os dois desse ano, né? Que é o Dose e o Pitada de Humor. Eu achei que o Moravista foi mais acordado com o clima, pra ser compartilhável, por ser também diferente. Não é um perfume que você, de imediato, remeta a outros. Como aconteceu, por exemplo, e eu contei pra vocês com o Pitada, que pra mim remeteu muito o Pur Blanca. Então, eu queria que a Natura tivesse trazido de volta, né? Que o Lassass, não, as suas dores, trazia também o Amista e deixava aí rolando. Porque ele é muito bom, gente. Sério, maravilhoso. E pra encerrar o vídeo dessa semana, nosso chá maravilhoso, o perfume que eu estou usando hoje. Foi uma semana dedicada à Natura e dedicada a amores, né, inesquecíveis. Vamos parafrasear o Boticário. Vamos, vamos roubar o título da coração do Boticário. E aí eu usei, né, escolhi pra hoje Aspire Debut de Avon. Tava com saudades do meu jasminzinho lindo, luminoso, super delicado, feminino. Ai, amo esse perfume. Acho o Aspire tão lindo. E eu sei que tem muita gente que fica aí praguejando de novo com a história. Ah, a Natura. Ah, que não sei o quê. Ah, Avon. Ai, gente, vocês me matam de tédio e de vergonha, sabia? Acho que é tão bom a gente poder experimentar as coisas, a gente não ter preconceitos e a gente se enriquecer culturalmente. Eu sou uma pessoa que eu acho que na outra vida eu fui um zumbi. Porque eu gosto muito de comer mentes, sabe, do nível. Quanto mais conhecimento eu puder absorver, quanto mais coisas eu puder conhecer e disso me servir pra alguma coisa, eu tento. Eu vou e mergulho. E eu acho que pra isso a gente tem que, num certo ponto, deixar, sabe, de se prender tantas coisas. E o Aspire, ele é assim, ele é um perfume que é muito importante, assim, pra mim. Porque me apresentou e me deu novos sentidos e visão sobre algumas coisas que eu já comentei com vocês. E aí hoje eu quis usar ele pra matar saudades do meu amorzinho, tá? E é isso, gente. Esses foram os meus perfumes usados essa semana. Agora eu quero saber de você. Qual perfume você usou essa semana? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Nos vemos amanhã em mais um vídeo. Semana que vem eu acho que começa a nossa semana perfumada. Não lembro mais porque já tem um tempo que eu gravei. Então não tô com um cronograma fresco na mente. Mas eu acho que semana que vem começa a semana perfumada, a semana das flores. Já adianto. E eu quero saber de você. O que você usou, dos perfumes que eu usei. Qual você mais gostou? Comenta aqui, tá bom? Beijos e tchau!